E aí galera da FicaTV, agora nós estamos em Miami, vamos dar um giro até Liru Havana, ok? Vamos ver como o brazuco se dá aqui. Aqui cruzando, chegando no porto, cruzeiros, a ciclofaixa, tranquilamente, você pedala, tem um susto, e vamos em frente até a Lirabana. Olha aí que lindo. Que louco aqui. Se você quiser pegar o busão, você coloca a bicicleta no busão e sobe no busão. Agora, eu estou aqui na ponte mais antiga de Miami. Louco, né? Aquela ponte nova, nós estamos cruzando aqui, os barcos e tal. Muito louco, né? São, tá, tá, é nóis, mano. Mas de Cis, é de centro de Miami. Opa, mandou não parar, então vou seguindo. Aqui, lá, bicicleta. A ciclovia. É lindo, né, meu? É nóis. Curtindo aqui, nas ruas maravilhosas pra andar de bike Miami. Sem deuda, tá, mas nada aqui, sem da ponte, com os paletes. Aqui, lá. Tchau, tchau. 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 Tem um pão americano aqui, ó lá, camarada aqui. Muito louco. Me chamam de Hobbit, deve ser coelho, é um filé da puta, sei lá. Chegando a noite aqui em Miami, estamos no Rock Chuttle Museum, na Espanha Way. E vamos cruzar Washington Avenida. O que eu estou curtindo aqui é uma rua chamada de Espanhol Way. Uma vila espanhola que eu acho que os bairros adoram. Estão andando na boa aqui. Uma rua cheia de restaurantes, lugares legais para curtir. E a bicicleta aqui é a senhora do babado aqui. Olha, olha que chique. Olha que chique aqui o babado do restaurante. Piccola. Tem um cara no patins aqui que está arrepiando. Esse é o camarada. Ele é o forte. Tchau, tchau.